Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o semanal das ações, que normalmente nós analisamos, são quatro, mais os juros. Então, sejam bem-vindos ao canal, deem uma olhadinha também nesses livros, tá? São livros que eu mesmo escrevi, tem aí sete livros para vocês, aqui ainda falta um, aqui eu só tinha seis, tem o manual de controle de hedge, que não está aqui nesse post, está aqui em cima, mas aqui tem seis livros, então, para vocês poderem contribuir com o canal se vocês tiverem interesse e ao mesmo tempo irem aprendendo algumas das coisas que a gente pensa. Vamos lá, ontem o Ibovespa fez um movimento um pouco mais forte, uma queda de 1,77, o índice chegou a cair 2,40 e poucos, por quê? Porque o Ibovespa fecha antes e no final o índice ainda fez uma movimentação mais para baixo. Então, nós vamos analisar o Ibovespa, depois eu vou mostrar o índice, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Então, vinha nas três pernadas de baixa, nós falamos disso, três pernadas de baixa e aqui um repique. As pessoas se animam demais com esse tipo de coisa, muito cuidado com isso, com essa euforia excessiva. A tendência anterior continua mandando, não passaram 10 a 20 candles aqui, lembra disso? A gente já falou isso muitas vezes, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no café da manhã desses últimos dias, bem no iniciozinho, você não precisa ver tudo, ele é todo segmentadinho. Você vai ver só o trechinho do Ibovespa que você vai pegar o que eu estou dizendo aqui. E ontem fez essa movimentação forte para baixo, era antecipada, era prevista, nós mencionamos sobre a possibilidade disso aqui ser exaustão, né? Ficamos na hora na dúvida, na hora da análise, porque vinha justamente em cima da média de 20, um volume grande e tal, então, aquele negócio sempre poderia ser uma ignição tardia, mas não é comum ignições depois de movimentos decimais amplos. De qualquer forma, a gente mencionou sobre isso, as duas possibilidades, e até analisamos o índice para ver que aqui havia um gap, e esse gap poderia ser de dois tipos, ou de medida, ou de exaustão, e acaba que, aparentemente, era um movimento de exaustão mesmo. Vamos ver, eu vou rolar disso na segunda-feira. De qualquer forma, esse aqui é um candle, contraria esse candle grande, com um volume maior, inclusive, do que o anterior, tá? Então, ele está em linha com essa queda. Isso quer dizer que esse troço vai cair todo de volta para cá? Não, não quer dizer obrigatoriamente isso, mas quer dizer que a chance de voltar a testar aqui embaixo ficou muito, muito maior do que tinha quando a gente estava só vendo dessa forma, tá? Então, agora, as chances de voltar para testar alguma região neste nível, neste nível aqui, ficou bastante maior, tá bem? Então, a gente trabalha com probabilidade no mercado, é uma questão de ficar muito atento a isso. Ok? Vamos ver o semanal. Antes, deixa eu só ver o índice futuro, para vocês poderem ver, tá vendo? O índice futuro fechou quase na mínima do dia, porque no final do dia, ele não... Ó, se vocês olharem aqui nos 60 minutos, o Ibovespa, ele termina nesse candle número 8. Então, ele terminou subindo. Tem uma hora a mais no índice. E aí, o índice, nessa uma hora a mais, fechou para baixo. Isso aqui também tem significado, tá? Isso também tem significado. Sinal de que o pessoal aproveitou o fechamento do mercado para empurrar isso para baixo. Atenção, isso aqui não é um troço inútil de saber. Ah, que bobagem, não preciso saber disso. Não, tem significado sim, senhor. Esse comportamento final do mercado tem significado. E aqui, no índice, ficou muito mais claro. Tinha aqui o gap, esse gap inclusive foi fechado. E aqui fica mais óbvio, né? Porque perdeu a média de 20. Aqui a coisa fica bem mais clara do potencial de retorno para um reteste aqui embaixo. Vamos para o semanal do Ibov. Que, afinal, é o que nós estamos aqui para fazer. O semanal vinha com várias semanas de queda. Várias semanas de queda. Atingiu uma região forte de suporte. E reagiu. Reagiu e deu o acionamento. Para muita gente, o acionamento basta violação. Ou seja, passou desse nível, o cara compra. Quem fez isso já começou tomando sufoco, né? Porque acionou e voltou. Para quem espera um rompimento, ou seja, tem que fechar acima dessa máxima, esse rompimento não veio. Não aconteceu. Violou, mas não rompeu. São conceitos diferentes. E muita gente se enrola nesse conceito. É uma coisa singela, mas muito útil de você saber. Quem opera para o rompimento, e boa parte do mercado opera por rompimento. Primeiro espera romper, para depois acionar. É mais seguro. É mais prudente. Não comprou isso. Viu isso aqui como uma movimentação para cima. Achou bacana, mas não comprou. Quem opera mais afoitamente, de uma forma mais agressiva, só na violação, já comprou ontem, e está comprado. Vai dormir, comprado, e agora o cara está no trade, um trade que entregou uma parte da paçoca. Beleza? E aonde que isso aqui nos leva? Isso aqui nos leva, por enquanto, a lugar nenhum. Por enquanto, isso aqui é uma tendência de baixa. Repique. Tendência de baixa. Voltou até o ponto de resistência. Era a resistência. E continuou a resistência. Tentou passar aqui. Essa era uma congestão. Bateu lá. E depois socou para baixo. Então, nós estamos no semanal fazendo as pernadas de baixa. De baixa. Não mudou. Também não mudou. O cenário continua sendo baixista. Pelo semanal. Bom, vimos o diário, vimos o semanal. Vamos dar uma olhadinha no dólar, no diário. O dólar no diário tinha feito uma... Ele vinha nessa congestão. Tentou romper. Foi na máxima do contrato anterior. Que não é do contrato que passou. Que ontem mudou o contrato. É do outro contrato. Agora nós temos que mudar essas linhas. Vamos mudar de lugar. Mas eu quis manter, para vocês verem que esses números são muito importantes. Bateu lá em cima e desmantelou. Num primeiro momento, poderia parar aqui. Nós até falamos. Essa é a região de suporte. O suporte da congestão. Tem muitas chances de parar aqui. Fez o gap. Gap tipicamente de exaustão. Com volume, gap. Tudo para exaustão. E ainda fez mais um candle para baixo. A mínima do contrato anterior é essa. Que também é a mínima do alargamento. Esse alargamento foi traçado só até aqui. Este ponto já é toque de alargamento. Não é traçado. Já é toque. E ele está se aproximando dessa região de mínima do alargamento. Também foi a mínima do contrato prévio. Não esse último, mas o penúltimo. Ainda é a linha do penúltimo. Então, tem importância. Aqui ele já perdeu a mínima do contrato anterior. Essa linha aqui, ela vai sair daqui para cá. E ela está sendo testada. Porque a mínima do contrato anterior ao atual, que já mudou ontem, nesse candle mudou, foi justamente aquela ali. A máxima do contrato anterior, que estava ali, aqui, agora passou para ser essa máxima aqui. Não teve grandes mudanças. A petaxe não está traçada aqui. Mas é importante estar traçada. Ah, não sei o que é petaxe. Você não sabe o que é petaxe. Se não, opere dólar. Como assim, Campos? O que é isso? Se você não sabe o que é petaxe, não opere dólar. É como você pensar. Eu sou motorista de carro. E o volante? Não sei o que é volante. Pronto. Não dirija. Não dirija. Até você ter muita certeza do que é um volante. Não dirija. Dólar, sem saber o que é petaxe, você não deveria nem abrir a tela dele. Então, se você não sabe o que é, tem vídeo no canal explicando para você poder entender. Há uma petaxe mensal. Foi traçada anteontem. Ontem já era um novo contrato. Foi traçada anteontem. E isso tem que ficar traçado. O seu gráfico não está aqui. Bom, o dólar, então, vem traçando e perdendo a mínima do contrato anterior. Mas aqui é muito precoce. Perder, perdeu. Porque fechou abaixo. Está vendo? Mas ainda é muito precoce para a gente determinar por conta disso. Porque foi o primeiro dialogo seguinte. Fazer essa movimentação é normal. Mas tudo indica que ele vem buscar essa mínima aqui embaixo. Talvez até o alargamento. Vamos esticar esse alargamento para o lado. Estender o alargamento para a direita. Talvez até mesmo buscar o alargamento aqui embaixo. Esse é o script. Vamos ver se ele colabora. É aquele negócio. A gente faz a tática. Depois tem que combinar com os russos. Do ponto de vista semanal, ele vinha nessa região. Muito complicado. Eu vou até retirar isso. Já começa a fazer. Ele vinha aqui. Antes ele vinha nessa região. Depois ele caiu para essa região. E foi perdendo. Começa a ficar muitas linhas em uma tela. A gente começa a tirar linhas para poder facilitar. Esta barra é muito significativa. Observa que de todas as barras aqui para trás, dessas últimas, ela é uma das maiores. Ela tem o mesmo nível que essa. O mesmo nível que aquela. E o mesmo condão. Isso aqui é uma barra de ignição no semanal. Uma barra de ignição baixista no semanal. Então, se você for trabalhar por fibra, que muita gente trabalha, você vai pegar esta pernada aqui. Você pode pegar a própria barra. Ou a pernada até a barra. Aí é uma questão de individual. De qual método que você prefere. Mas se você pegar da pernada, por enquanto, até agora, porque essa é a barra de ignição, não tem pernada. Não acabou. Mas só este trecho, e projetar 100%, você joga o dólar lá em 4,80. Por esse tipo de análise. Antes tem suporte aqui, um suporte poderosíssimo aqui. E ainda temos o alargamento. Mas é a projeção. Dado, se você fizer dessa forma, como eu acabei de fazer, a projeção está em 4,80. Então, é um longo caminho ainda para percorrer. Tem bastante, são 280 pontos. O que no dólar é uma fortuna de dinheiro, 280 pontos. Está bem? É muito, muito dinheiro. Então, tenha atenção nisso, que é uma possibilidade do pessoal trabalhar. Com certeza, vai ter gente trabalhando com essa possibilidade. O que mata é esse suporte aqui no meio. Mais do que o alargamento, é esse suporte aqui no meio. Está muito atento. Porque o alargamento, como passa o tempo, ele vem chegando, e o alargamento pode já estar aqui quando isso aconteça. Mas esse suporte aqui, ele é mesmo poderoso e vai ser uma barreira. Um osso duro de roer. Vamos dizer assim. Está bem? Vamos dar uma olhadinha na Petro. Ontem também fez um dia de queda. Vinha repicando. O mercado todo vinha repicando. chegou até a média de 20. Todo o mercado e a Petro também. Ela fez depois esse candle com... É um candle de baixa, mas com alta, né? Isso aqui tinha sido uma alta, apesar de tudo. E ontem, com a queda forte do mercado, era inevitável que a Petro caísse também. Muito raramente o mercado vai cair forte e Petro e Vale não vão cair. Vai ser muito difícil. Elas são um componente muito pesado do índice para conseguirem segurar as pontas sozinhas. Todo mundo caiu e elas também. E aí caiu aqui. Acionou venda no diário para muita gente nesse ponto. E o cara vendeu, conseguiu faturar uma grana. Se levou até o fim do dia, não foi tanto, mas se saiu aqui com um determinado alvo, foi bem. O que você pensa para isso aqui, Campos? Eu continuo mantendo que isso aqui é fundo de congestão para topo de congestão. O caminho que faz até lá pode ser o mais convoluto possível. Pode fazer milhões de caminhos. mas para médio e longo prazo, o cara vai trabalhar isso aqui. Lembra, isso aqui é diário. O cara compra aqui para vender lá. Quanto tempo pode levar isso? Vamos dizer, quanto tempo levou para sair daqui e para chegar ali? Vamos ver. Esse aqui era a venda. De quantos dias levou? 27 dias. Talvez o cara tenha comprado aqui em 20 dias. São muitos dias. E o caminho, vai, vem, vai, vem. Pode fazer uma opção de coisa. Então, esse é o caminho que eu antevejo. Para lá. Como vai chegar, não sei. De qualquer forma, dado este candle, isso aqui poderá ser testado novamente. Não é nada difícil que isso seja testado novamente. Como aqui, testou o topo, veio, rebolou, voltou para testar o topo de novo. Então, é um princípio mais ou menos como esse, só que invertido, para o outro lado. Isso aqui pode perfeitamente voltar ali, mas o destino final desse movimento eu ainda continuo botando lá para cima. Eu penso mais ali do que aqui. Nesse momento, dado esse cenário. Certo? O semanal é um pouco diferente. Ela se mantém dentro da congestão, está na região de baixo da congestão e aqui, pelo semanal, deu acionamento e o cara, por violação, não por rompimento e o cara que comprou está dentro do trade, esperando. não tem nada para fazer, vai ficar aqui no trade esperando para chegar lá em cima. Tem algum sinal específico de que vem aqui para baixo nesse semanal? Não, não tem nada. Esse candle aqui ficou parado ali do lado, nada, não é muito significativo pelo ponto de vista semanal, exceto pela congestão. Se eu tiro a congestão, isso aqui é um nada, é uma queda, paradinha, perdeu a mínima aqui, é venda. tá? Então, pelo semanal, se perder essa mínima aqui, não tem conversa, é venda para buscar esse nível de suporte aqui embaixo, lá perto de 20 reais. Tá? A tendência, você observa que a tendência terciária, ela está horizontal, tá? Mas a tendência secundária ainda é de alta e a tendência primária também é de alta no semanal. A Vale fazendo o seu movimento também, ela aconteceu mais ou menos a mesma coisa, ela conseguiu finalmente chegar na média de 20, foi a mais atrasadinha das ações que eu costumo avaliar a chegar na média de 20, chegou e ontem com a paulada para baixo, veio para baixo, mas veio para baixo com bastante volume. Essa subida vinha com baixo volume e a queda veio com alto volume e isso é significativo. E isso é significativo, mostrando que a galera estava esperando para vender. Estava esperando para vender. Você observa que a Vale tinha esse roll in the wall, o roll in the wall como alvo, para mim, tinha para cá o suporte mais importante. Não chegou a atingir e reagiu. O mercado reagiu, ela também reagiu. Dado esse cenário e dado que isso aqui é uma tendência de baixa e dado que tem o roll in the wall, aqui sim, é muito forte para, na minha opinião, a probabilidade de nós virmos testar esta região ou talvez até chegarmos aqui embaixo. Se for fazer isso, eu espero que seja rápido porque eu tenho trades de opções e esses trades de opções, o tempo é muito importante. O timing da operação é muito importante. ontem eu pensei, eu estava querendo desmontar, mas não deu o desmonte das operações, não chegou a atingir o ponto de desmonte das operações e eu mantive. Portanto, agora eu continuo no 3. Estou esperando para ver se vai ver mesmo chegar aqui para baixo ou se eu vou ter sorte. Isso vai dar uma movimentaçãozinha para cima aqui, mas aí é sorte, porque no gráfico nada indica isso. Isso aqui foi venda no diário para chegar aqui embaixo. Então, vamos ver. Mas, pelo diário, teste aqui embaixo, talvez chegar ali. Vamos ver no semanal. No semanal, ela vinha fazendo aqui uma região complexa, vai e vem, vai e vem, isso aqui está mais para uma congestão no semanal do que para qualquer outra coisa. Você é uma região de topo, uma região de fundo. Então, isso aqui tem cara de congestão no semanal para longo e marco. Muito longo prazo. Isso aqui bate um ano inteiro. Um ano inteiro. Mas, ainda vamos ter que analisar isso com mais calma, mais para frente. E aqui, a pernada de baixa dentro dessa congestão. Vamos traçar a medida da congestão aqui para ficar mais claro. Muita gente não consegue ver essas congestões com facilidade. Pronto. Porque nós temos a congestão. Mas, por que você não traçou aqui embaixo, Campos? Porque isso aqui é uma tentativa de escape. O que eu importo é um topo, toques, toques na congestão. Um toque. Isso aqui pode valer como um toque só. Um outro toque, um outro toque. Aqui, isso aqui pode ser dois toques, porque foi e voltou. Mas, você pode pensar como um toque só. Então, eu tenho quatro toques, eu tenho o suficiente para montar uma congestão. Com três, você consegue montar. Mas, fica mais, fica menos, vamos dizer assim, menos válido. Com quatro, é bacana. E ainda tem um quinto. Portanto, isso é uma congestão semanal que vem lá desde maio de 2021. Óbvio que nessa fase, a gente não sabia disso, né? A gente só fica sabendo disso, depois faz um novo toque. Aí, você observa aqui, fala, é tal. E aí, congestão de semanal, você vende lá em cima para comprar aqui embaixo. Ele, no semanal, continua nessa movimentação. Meio de congestão, você desfaz a metade. Qual é o meio da congestão, Campos? O meio da congestão está aqui, se eu conseguir traçar. Vai dar um pouco menos, porque eu não posso pegar exatamente em cima da curva. Deixa eu tirar a curva, o negócio ali, que aí fica fácil. Ó, dali até aqui, assim, dá mais ou menos 30, não, não dá pelo percentual. Dá 35 reais, mais ou menos. 35 reais. Então, você pega 17 reais e meio, daqui para baixo, é o meio da congestão. Onde tem 17 reais e meio, 17 reais e meio, da 96 menos 17, dá mais ou menos 79. Então, mais ou menos em 79, já foi. Já foi. Já era para ter dado aqui. foi aqui por aqui, ó. É isso aí. Foi durante esses dois candles aqui. Ou nesse ou nesse, deu o alvo do cara. Ou alvo não, parcial, né? A venda lá em cima, parcial aqui nesse meio. Tá? E agora o cara, aproxima e stop, leva, tenta levar o resto. E aí, ele vai tentar levar o que der, aqui para baixo. Porque nem sempre é tão simples assim, Aqui está muito fácil, né? Pá, pá, pá. Mas quando você está dentro do trade, o trade faz isso, tá? Continuava sendo uma congestão, já dava para traçar, Já tinha três toques. Mas, é complicado. Aí você está vendido aqui, vale e custa 90 mil reais. Vamos dizer, você bota mil ações, são 90 mil reais. Aí o troço faz isso, começa a subir, aí você fala, ah, vai lá embaixo, porque o seu é muito macho. E vai chegar aqui. Sim, você tem que ter essa convicção, mas você também tem que proteger o dinheiro no bolso. Porque o mercado muda de perfil por muitas e muitos motivos. E aí você tem que garantir a tua grana no bolso. Quando o cara fez isso, se ele fez a mesma coisa, ele fez a mesma parcial e depois saiu. Aí o troço saiu, voltou, não chegou lá em cima, o cara pode ter reentrado, porque ele viu o que foi, aí dá novo sinal de venda, com esse gap, o cara pode ter vendido aqui, ou esperado vender aqui, nesse fundo, tanto faz, um ou outro, depende aí da perspectiva, da experiência, da agressividade do trader. E aí ele voltou a entrar do lado do vendedor em algum ponto por aqui, para chegar lá embaixo. Mas aqui ele saiu, com a metade, e depois foi tirado do trade na proteção. Aqui eu recomendo que o cara fizesse a mesma coisa. Vendeu lá em cima, eu já saí há muito tempo dessa venda. Eu fiz essa venda. Mas já saí dessa venda aqui antes. Por quê? Porque eu estava operando muito pesado em opções, com várias coisas em opções. Não pesado por trade, pesado em quantidade de trades diferentes. E aí eu saí da minha posição, e não estou levando ainda. Estou esperando resolver aquele ameiuco ali, e dependendo de como resolver essa ameiuca, eu volto a entrar vendido, para poder trazer isso aqui para baixo. Mas não estou. Nesse momento eu não estou. De qualquer forma, esse é o caminho para fazer. A taxa de juros, sempre vale a pena te dar uma olhada. É muito importante, porque isso aqui é o motor de toda a economia. Muitíssimo importante. Eu aqui olho só o DI 1 FUT, que é a taxa de juros geral futura. Mas se você quiser dar uma olhada, existe como olhar a correlação entre as taxas. Por exemplo, se você quiser e souber, o que tem que fazer, porque não é só olhar. O pessoal olha e fala assim, ai meu Deus, que espetáculo, que coisa linda. Aí o cara vai se meter a mexer. Eita, sumiu o meu negócio. Bom, como é que você chega naquilo lá? Você vem aqui em cima, nessa lupinha aqui, escreve aqui juros. Aí a primeira coisa que aparece lá é curva de juros. Está bem? Vamos botar ela grande na tela. Espetáculo. Agora, não tem como o cara não ver, né? Vou até te ajudar meus livros ali, que eles estão atrapalhando. Sai daí. E aqui você tem as curvas de juros. Está aqui embaixo, mensal, semanal, última, hoje. E aqui você compara as curvas longas com as curvas curtas. Mas isso é uma coisa complexa. Não é para qualquer um. Operar curva de juros, não recomendo para pessoas que não sejam bastante experientes em mercado. Muito, mas muito experientes mesmo. Porque isso aqui se faz através sempre de long and short. Sempre você compra uma e vende outra. Para pegar essas discrepâncias de movimentação. É tenso. É caro. É bem caro quando dá uns... Não é bem caro de operar. É bem caro quando dá errado. Ah, mas também quando dá certo é de um dinheirão. É. Mas não é essa a parte que nos interessa. Nos interessa a parte que quando dá errado, rapaz, o troço é feio. Então, pense sempre o seguinte. Se eu já não recomendo dólar e índice, porque o índice, ele machuca. Quando dá errado e você está ali, você se machuca feio. O dólar, ele te aleja. Se você estiver operando o dólar e der errado, feio, você se aleja no dólar. Nos juros, se der errado, ele nem machuca, nem aleja. Ele mata. Então, perceba essa quantidade. Esse ditado não é meu, esse ditado é do mercado. O índice machuca, o dólar aleja, os juros matam. Então, muito cuidado com isso. de qualquer forma, para quem quiser, tem a ecova de juros. Analisando só os juros puros e simples, você observa que eles vêm, obviamente, numa tendência de baixa, obviamente, numa tendência de baixa, fundos e topos descendentes, no diário, e atingiram essa região aqui, que era de uma congestão que foi bem duradoura. Eles atingiram essa região e pararam por aqui. Estão parados nessa região. Vai para lá, vai para cá, mas está parado aqui. Agora é aguardar a resolução disso. Muito provavelmente, dado que a média de 20 vem caindo alucinadamente, isso deve empurrar esses preços um pouquinho para esta região inferior da mesma congestão. Então, os juros, em princípio, o cara pode operar também dentro dessa congestão. Não recomendo que façam isso. Estou dizendo que é possível, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Operar juros individualmente é uma furada danada, porque, volto a dizer, mata. Mas é possível que esses juros venham a ser trazidos aqui para baixo, o que é muito interessante para nós na economia. Muito interessante para nós essa evolução dos juros. Do ponto de vista semanal, ele vem caindo, obviamente, não há dúvidas. Perdeu a média de 20, perdeu aquela região de suporte aqui, no meio, perdeu com gap e estamos indo. Volto a mostrar que enquanto não perder este, isso aqui foi um pronunciamento do Beócio, até a gente troca de presidente, mas não troca de QI, é impressionante isso. Só sai um QI baixo, entra outro de QI baixo, entra outro de QI baixo, entra outro de QI baixo, que coisa, rapaz, é tristeza. E o pior, não sei se é o QI, esse é o tamanho da latrina que os caras têm amarrada na cara. Porque eles, todos eles, todos eles, entra um, sai outro, muda a ideologia, mas é sempre a mesma coisa. Os caras não conseguem ficar de boca fechada e não falar as neiras. Aí só fala as neiras, principalmente nas horas erradas. Isso aqui foi um pronunciamento do atual Beócio e fez essa tragédia aqui, forra com os juros. Olha, estava tudo tão comportadinho, olha isso aqui, comportadíssimo, de repente faz esse movimento por causa de uma besteira que o cara fala e olha quantas semanas leva para recuperar disso. E nós estamos nesse período de recuperação dessa estupidez. infelizmente estamos nós aqui padecendo semanas, meses, por conta de uma idiotice de alguém. Mas fazer o que, é a vida. Então estamos perdendo. Enquanto eu não perder essa barra totalmente, eu não fico tranquilo porque os juros estão na sua trajetória totalmente descendentes. Isso é uma recuperação dentro disso. Tem que perder aqui. Aí quando perder esta barra, aí eu vou falar, agora eu acredito numa queda significativa depois de perder esse suporte para a taxa de juros. Antes disso, é só um recuo dentro dessa besteira faeta aqui. Beleza? Então essa foi a nossa análise semanal. Espero que seja útil para todos vocês. Desejo para todo mundo um ótimo final de semana. Ainda tem vários vídeos para entrar de vários outros assuntos. Espero que vocês tenham paciência de assisti-los. Gostem dos vídeos. Não se esqueçam dos nossos livrinhos que estão disponíveis para todos. Um grande abraço para todo mundo. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.